E aí galera, eu sou o Cadu e aqui eu estou com o professor Tua E a gente vai explicar como a gente vai salvar o oceano, né? E aí Tua, fala mais! Pois é, a gente está aqui para dar as boas-vindas a vocês Nessa aventura inesquecível que vocês vão vivenciar daqui a pouquinho A gente vai então conversar um pouquinho com vocês Para a gente entender por que a gente está fazendo isso aqui O que a gente quer mudar, né Cadu? Vamos lá? Vamos lá! Professor, mas antes de embarcar nessa aventura Vamos explicar por que o nosso oceano está doente Bom, vamos explicar Ele está ficando doente por várias causas E a gente vai comentar algumas com vocês aqui Vamos lá? Vamos lá! Primeira, por causa do plástico, né? Muitos plásticos acabam indo para o oceano todo dia Todo dia, vocês sabem o que é isso? E aí, fala mais! É, pois é, a gente tem uma quantidade muito grande de materiais plásticos Que acabam sendo perdidos para o ambiente Depois vão para os rios e vão para os mares E lá a gente acaba tendo um acúmulo desses materiais E que permanecem muito tempo lá E muitos deles são dispersos por longas distâncias Indo parar em lugares remotos Muito distantes de onde esses resíduos são gerados Então acaba sendo um problema global Professor, mas eu ouvi falar que tem outro problema aí Os branqueamentos do corais O que é isso? Os corais são organismos muito bonitos e coloridos E a cor que eles têm É porque eles têm dentro do corpo deles Pequenas algas que fazem fotossíntese E dão nutrientes para eles Essas algas têm cores E por isso que eles têm essas cores E quando o mar fica muito quente Quando o ambiente fica muito inóspito para esses animais As alvas são expulsas E aí eles ficam brancos Ficam sem aquela cor dada pelas alvas E com isso eles começam a passar bastante dificuldades E podem até morrer Se essas condições adversas não passarem Nossa! Mas isso não acontece muito frequentemente? Cada vez mais Porque a gente está tendo cada vez mais ondas de calor No mar a gente não tem só ondas A gente tem ondas de calor Que fazem com que essa temperatura chegue em um ponto E ocorre com tanta frequência Que está ficando extremamente comum E o pior de tudo É que a gente está tendo registros de mortalidade em massa dos corais Em várias regiões do planeta E com isso a gente tem o risco de perder esses corais para sempre É um grande problema Nossa! Então o mar não ia ser o mesmo sem corais? Pois é! Ele vai ser muito diferente A gente vai perder muita biodiversidade E muita beleza Muita gente acaba indo ver Quando quer mergulhar Nas regiões costeiras Para ver essa diversidade A gente está perdendo muita coisa E ainda tem um outro problemão Que a gente chama assim Acidificação do oceano Já ouviu falar? Que palavra é essa? É esquisita, né? Mas é assim A gente tem com as emissões de gases do efeito estufa O CO2, por exemplo Quando vai para a água do mar Ele se dissolve lá Ele passa por uma série de reações químicas Que acabam gerando a acidez do oceano Diminui o pH da água do mar E com isso A gente tem um efeito nos moluscos Nos corais Que acabam tendo problemas na sua calcificação Problemão, né? Sim E o que a gente pode fazer para ajudar isso? A gente pode diminuir a emissão de gases do efeito estufa E promover a transição energética para energias renováveis E com isso a gente vai criar uma situação totalmente diferente Que vai salvar o oceano Super legal Mas professor A gente tem que Tem que falar Desse negócio aí Das redes fantasmas Você viu que coisa? Parece rede fantasma, né? Parece uma coisa do outro mundo Mas na verdade Está bem aqui no mar Na nossa frente São redes de pesca Perdidas ou abandonadas Que ficam pescando para sempre Para ninguém Né? E isso aí Causa um impacto tremendo Na fauna marinha E como que a gente pode resolver esse problema? Tem duas formas Uma é a gente Quando tirar uma rede perdida Conseguir achar ela de volta E a outra Quando a rede estiver velha A gente tem um jeito de fazer Com que as pessoas possam reciclar essa rede Para fazer novas redes ou outros produtos Galera, galera Vem cá Eu vou aproveitar Que eu estou aqui com o professor Turra E eu vou perguntar para ele O que ele acha da sobrepesca? Vem comigo Eu vou perguntar Professor Turra O que você acha da sobrepesca? A sobrepesca é uma pesca excessiva Quando a gente pesca demais Pesca além da capacidade que o ambiente tem De renovar a quantidade de peixe que tem no mar Isso é um grande problema E a gente tem que resolver isso Sabe como? Não Como? Um jeito é a gente pescar de uma forma mais racional Pescar o que pode ser pescado E pescar com artes de pesca Que não sejam tão predatórias Ou seja, às vezes a gente tem que pescar menos Para conseguir pescar mais no futuro Super legal Adui, a gente tem um outro problema Que é a destruição de hábitas Que ocorre ao longo de toda a costa brasileira E no mundo inteiro E como é que a gente pode proteger essas hábitas? A gente pode criar áreas marinhas protegidas Ou áreas costeiras protegidas E fazer com que a forma que a população ocupa essas áreas Ela seja mais bem pensada Para proteger os ambientes sensíveis Super legal Super legal Cadu, deu para aprender alguma coisa hoje aqui? Deu para aprender muito, né? Deu para aprender que a gente sempre tem que reciclar E eu utilizar E reduzir E proteger o que, né? As pessoas, né? O oceano Proteger o oceano E para isso a gente precisa de muita gente, né? Vocês aí que estão aqui olhando a gente Conversando com a gente Esse papo também é com vocês Vamos todo mundo fazer movimento Nesse movimento integrado Para fazer o que? Para salvar o planeta, né? É isso aí Aêêêêê!